Voltei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular, a paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E vamos pular, a paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de chamar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querido sem parar Amar, amar, amar Eu te amo Eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais, amor Vou gritar pela no fundo Eu juro Eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais, tia Vou falar com o vidinho Eu te amo muito Eu que amo vocês demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Oh, 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 oh Oh, 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 oh O carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Oh, 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 oh Vocês! Eu não me canso de chamar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querido sem parar Amar, 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 amar Amar, amar, amar Eu te amo pouco Oh, 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 oh Eu te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar Vou gritar Oh, 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 oh Eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais baixo Vou falar com o vidinho Eu te amo demais Eu te amo demais Quem mandou você roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar Ah, esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante Seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar Esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Oh, 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 oh Você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou E cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim E diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou E cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim E diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Eu perdi o sentido Eu perdi o sentido Eu perdi o sentido Mas em cada momento Me acertou E cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim E diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim 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 Tem que pulsar Tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento Possa renovar Ocrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa Cada um vai pro seu lar Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho Dorme junto, separado Tem casal que expõe tanta foto Na rede não é de verdade Tem casal que se ama demais E preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata Na borda de ouro Tem amor que é pirata Tem amor que é tesouro E quando a gente se ilude A cabeça vira É mentira É mentira E quando a gente se completa É só felicidade É verdade É verdade Quando a maré não dá pra ver se o barco vira É mentira É mentira É mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade É verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor pra se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar a moça de fachada Quando chega em casa cada um vai pro celular Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe tanta foto na rede não é de verdade Tem casal que se ama demais Mas preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata Na borda de ouro Tem amor que é pirata Tem amor que é tesouro E quando a gente A cabeça vira É mentira É mentira E quando a gente se completa É só felicidade É verdade É verdade Quando a maré não dá pra ver se o barco vira É mentira É mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade É verdade Quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira É mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade É verdade Quando a maré não dá pra ver se o barco vira É mentira É mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Bá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Bá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá . Coração, eu vivo nessa indecisão ao tempo Entendo que quero um compromisso Mas isso eu não posso te dar agora Desculpe, se quiser eu vou embora Eu não me preparei pra esse momento Terminei um relacionamento Tá tudo bagunçado aqui dentro Tá medo de tudo, eu sofri demais Preciso de tempo ainda Não esqueci de quem marcou a minha vida Deixa eu te contar Te olho e lembro dela Quando eu te beijar Vou sentir o gosto dela Ela sabe que Ainda penso nela Sabe que eu sou completamente dela Vamos rir! Dá medo de tudo Eu sofri demais Preciso de tempo ainda Não esqueci de quem marcou a minha vida Deixa eu te contar Te olho e lembro dela Te olho e lembro dela Quando eu te beijar Vou sentir o gosto dela Ela sabe que Ainda penso nela Sabe que eu sou completamente dela Eu te penso nela Ainda penso nela Sabe que eu sou completamente dela Completamente dela Por enquanto deixa assim Só de olhar pra você Eu fiquei apaixonado Quanta loucura para ninguém Coração tá disparado Eu tô te querendo, é pra valer Mas tenho que ir embora Meu bem tá ficando tarde Qual é o seu telefone? Eu preciso saber Quem sei onde você mora Tão grande é essa cidade Se eu não arriscar agora Eu quero ouvir! Pra tentar Eu preciso te provar Que o que eu sinto é de verdade O teu olhar Me chamou a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade E ao pensar Eu nem sei como o que eu sinto é de verdade Eu não sei como o que eu sinto é de verdade Mas tenho que ir embora Eu nem sei como o que eu sinto é de verdade Eu nem sei como o que eu sinto é de verdade Eu não sei como o que eu sinto é de verdade Eu nem sei como o que eu sinto é de verdade Eu não sei como o que eu sinto é de verdade Eu não sei como o que eu sinto é de verdade Eu sei que vou sofrer um tempo, é natural, não é assim que some Quem quer eu acordar se amanhã, sem lembrar de nada nem seu nome Difícil vai ser te reencontrar, e fingir que estou bem, que não me avalei E agir naturalmente pra você não ver, que dentro dos meus olhos reflete você Será que eu vou conseguir, sorrir com o coração chorando E se você me abraçar, eu vou fingir que estou sonhando Por um segundo acreditar, que a gente ainda está namorando Toda vez que eu tento te esquecer, me lembro mais E tudo que eu faço, eu tenho um pouco de você Eu tento te expulsar da mente, mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Eu sei que vou sofrer um tempo, é natural, não é assim que some Quem quer eu acordar se amanhã, sem lembrar de nada nem seu nome Difícil vai ser te reencontrar, e fingir que estou bem, que não me avalei E agir naturalmente pra você não ver, que dentro dos meus olhos reflete você Será que eu vou conseguir, sorrir com o coração chorando E se você me abraçar, eu vou fingir que estou sonhando Por um segundo acreditar, que a gente ainda está namorando Toda vez que eu tento te esquecer, me lembro mais E tudo que eu faço, eu tenho um pouco de você Perdendo te expulsar da mente, mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Toda vez que eu tento te esquecer, me lembro mais E tudo que eu faço, eu tenho um pouco de você Eu tento te expulsar da mente, mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Um, dois, três, e pare Preparado pra te ver Pegue as suas coisas, pode se mudar pra minha vida Bairro da paixão, casa do amor, rua sem saída Para de sofrer, ou de se enganar, não se vende amor a cada esquina Deixa eu aprender, deixa eu me enganar De querer alguém por toda a vida E você vai brilhar como prata no mar da minha história Se você não vier, tudo aqui vai ficar na memória Depois não vem dizendo que eu não te avisei E todo amor acaba se não se regar Jurei que não te amava, mas sempre te amei Abri todas as portas pra você entrar Sei que a nossa vida pode desandar E ter altos e baixos de um casal comum O sonho dessa casa é ver você chegar Para de sofrer, ou de se enganar, não se vende amor a cada esquina Deixa eu aprender, deixa eu me enganar De querer alguém por toda a vida E você vai brilhar como prata no mar da minha história Se você não vier, tudo aqui vai ficar na memória Depois não vem dizendo que eu não te avisei Que eu não te avisei E todo mundo que você não se regar Jurei que não te amava, mas sempre te amei Abri todas as portas pra você entrar Eu sei que a nossa vida pode desandar E ter altos e baixos de um casal comum O sonho dessa casa é ver você chegar Amar como eu te amo, não é pra qualquer um Pegue as suas coisas Pode se mudar pra minha vida Pegue as suas coisas Pode se mudar pra minha vida Pegue as suas coisas Pode se mudar pra nossa vida Bairro da paixão Casa do amor Rua sem saída Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô comendo mais, sei lá É que eu tô gostando, tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual ao seu, eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me desconfaça Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria feito um bobo assim? Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria feito um bobo assim? Você despertou amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim? O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô comendo mais, sei lá É que eu tô gostando, tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Já dei tantos beijos por aí Mas igual ao seu, eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me desconfaça Tá morando no meu coração de graça Queria só gostar, mas tô amando Quem diria feito um bobo assim? Você despertou amor em mim Tá morando no meu coração de graça Queria só gostar, mas tô amando Quem diria feito um bobo assim? Você despertou amor em mim Eu não sou de me dar amor planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria feito um bobo assim? Você despertou amor em mim Eu não sou de me dar amor planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria feito um bobo assim? Você despertou o amor em mim Quem mandou você me olhar? Decorei a sua canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Pra você, vou dar um corte de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sei que parece que quando falo não tô te escutando Fica brava sim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é pro caralho Às vezes acho até que tô sonhando Volta e vem eu tô me beliscando Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Eu mudei, melhorei, tá na cara O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Entrou no meu coração Entrou no meu coração E se trancou Sei que parece que quando falo não tô te escutando Fica brava sim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é pro caralho Não é pro caralho Às vezes acho até que eu tô sonhando Volta e vem eu tô me beliscando Pra ter certeza que tudo é real O amor, o amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Eu mudei, melhorei, tá na cara O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou O amor faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Eu mudei, melhorei, tá na cara Eu mudei, melhorei, tá na cara Faz isso com a gente Acertou, olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou Entrou no meu coração E se trancou Vem, que o tempo tá passando E precisamos conversar Pra que ficar comigo com a cabeça em outro lugar Se existe outra pessoa é melhor a despedida Pois assim não quero estar em sua vida Posso até te dar um tempo pra pensar Mas só que dessa vez não vai rolar outra recaída Eu não posso atrasar a minha vida Se você não sabe nem sequer ficar Você anda sempre de cabeça quente Sempre tão ausente da gente Repara como você está Desse jeito não dá mais pra ficar Você anda sempre de cabeça quente Sempre tão ausente da gente Repara como você está Desse jeito não dá mais pra ficar Melhor me estender de me terminar É que o tempo tá passando E precisamos conversar Pra que ficar comigo com a cabeça em outro lugar Se existe outra pessoa é melhor a despedida Pois assim não quero estar em sua vida Posso até te dar um tempo pra pensar Mas só que dessa vez não vai rolar outra recaída Eu não posso atrasar a minha vida Se você não sabe nem sequer ficar Você anda sempre de cabeça quente Sempre tão ausente da gente Repara como você está Desse jeito não dá mais pra ficar Você anda sempre de cabeça quente Sempre tão ausente da gente Repara como você está Desse jeito não dá mais pra ficar Melhor me estender de me terminar Você anda sempre de cabeça quente Sempre tão ausente da gente Repara como você está Desse jeito não dá mais pra ficar Você anda sempre de cabeça quente Sempre tão ausente da gente Repara como você está Desse jeito não dá mais pra ficar Melhor me estender de me terminar Tudo corria tão igual Era um dia de calor Você surgiu fenomenal Abrindo as portas do amor Perdi o chão, ganhei o céu Vi um par de asas pra voar Quando senti gosto de mel Nos beijos que você me dá Vida só você me faz melhor De norte a sul somos um só Tanto querer, tanto querer Tanta paixão desvigilou meu coração A gente vai caminhar Pela estrada ou sobre o mar Cegos na paixão que vai nos guiar Basta você confiar No brilho do meu olhar E no grande amor que eu quero te dar Perdi o chão, ganhei o céu E um par de asas pra voar E um par de asas pra voar Quando senti gosto de mel Nos beijos que você me dá Vida só você me faz melhor De norte a sul somos um só Tanto querer, tanta paixão Desvigilou meu coração A gente vai caminhar Pela estrada ou sobre o mar Cegos na paixão que vai nos guiar Cegos na paixão que vai nos guiar Basta você confiar No brilho do meu olhar E no grande amor que eu quero te dar Perdi o chão, ganhei o chão, ganhei o chão Caminhar Pela estrada ou sobre o mar Cegos na paixão que vai nos guiar Cegos na paixão que vai nos guiar Basta você confiar No brilho do meu olhar E no grande amor que eu quero te dar E agora que eu me dei por total Apostei nesse amor Não medi consequência Você vem me dizer que o amor acabou Paciência Como consolação Você disse pra mim Vai passar Essa dor vai passar E agora que eu me dei por total Apostei nesse amor Não medi consequência Você vem me dizer que o amor acabou Paciência Como consolação Você disse pra mim Vai passar Essa dor vai passar Essa dor vai passar Doeu Como eu nunca pensei Chorar por amor Chorei Quantas vezes Sozinho Seu nome do quadro Eu gritei E não está sendo fácil A dura missão De tentar te esquecer Esquecer Não sei Não sei Onde foi que eu errei Mas se um dia eu errei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim Porque o meu coração Tá querendo parar Eu te quero pra sempre Jamais vou deixar De te amar De te amar E agora Que eu me dei por total Apostei nesse amor Não medi consequência Você vem me dizer que o amor acabou Paciência Como consolação Você disse pra mim Vai passar Essa dor vai passar Doeu Como eu nunca pensei De chorar por amor Chorei Quantas vezes Sozinho Seu nome No quarto Eu gritei E não está sendo fácil A dura missão De tentar Te esquecer Te esquecer Eu sei Onde foi que eu errei Mas se um dia eu errei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim Que o meu coração Tá querendo parar Eu te quero pra sempre Jamais vou deixar De te amar De te amar Doeu Como eu nunca pensei De chorar por amor Chorei Quantas vezes Sozinho Seu nome No quarto Eu gritei E não está sendo fácil A dura missão De tentar te esquecer Esquecer Não sei Onde foi que eu errei Mas se um dia eu errei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim Porque o meu coração Tá querendo parar Eu te quero pra sempre Jamais vou deixar De te amar De te amar De te amar De te amar Ai meu parceiro Que é viu Cris Esse bagulho de romance Proibido vai dar ruim Moleque Mas se for no sapatinho Passa batido Não tem jeito É nóis Para de querer fazer Eu me apaixonar Para de querer fazer Entrar nesse joguinho Para de me seduzir Pra me força ficar O meu lugar não é aqui Mas se você topar Um romance proibido No meu particular Seu espaço é garantido Vem sentando Não conta pra ninguém Deslizando E não conta pra ninguém Vem sentando E não conta pra ninguém Deslizando E não conta pra ninguém Para de querer fazer Eu me apaixonar Para de querer fazer Entrar nesse joguinho Para de me seduzir Pra me força ficar O meu lugar não é aqui Mas se você topar Um romance proibido No meu particular Seu espaço é garantido Vem sentando E não conta pra ninguém Deslizando E não conta pra ninguém Vem sentando E não conta pra ninguém Deslizando E não conta pra ninguém Vem sentando E não conta pra ninguém Deslizando E não conta pra ninguém Todo fim é um recomeço pra uma nova chance de amar Toda vez que eu te encontro o coração insiste em falar Eu só preciso de um minuto com você pra me declarar Meu olhar te segue sem perceber Já deu pra notar Que ele não te faz feliz E sinto que você também me quer Eu não te trocaria por bebida E muito menos por outra mulher Ele faz com você O que eu não vou fazer Te deixa em casa sozinha Chorando na cama Dormindo tristinha E eu sonhando contigo Em ser teu marido A vida todinha Te deixa em casa sozinha Chorando na cama Dormindo tristinha E eu sonhando contigo Em ser teu marido A vida todinha Todo fim é um recomeço pra uma nova chance de amar Toda vez que eu te encontro o coração insiste em falar Eu só preciso de um minuto com você pra me declarar Meu olhar te segue sem eu perceber Já deu pra notar Que ele não te faz feliz Que ele não te faz feliz E sinto que você também me quer Eu não te trocaria por bebida não E muito menos por outra mulher Ele faz com você O que eu não vou fazer Te deixa em casa sozinha Chorando na cama Dormindo tristinha Dormindo tristinha E eu sonhando contigo Em ser teu marido A vida todinha Te deixa em casa sozinha Chorando na cama Dormindo tristinha Dormindo tristinha Dormindo tristinha E eu sonhando contigo Em ser teu marido A vida todinha A vida todinha Oho e далá E lalá lá lá iá E lá, 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 lá E lá, 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 lá Todo fim é um recomeço pra uma nova chance de amar Esse é o som do tambor Saí pra curtir um som Por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom E cuida de mim Saí pra curtir um som Não deu pra curtir som E junto com os meus irmãos Já tô a bangu É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem eu vou Tô junto com o tempo Eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou Na minha, na linha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou que vou Eu vou Eu vou Quer saber É o som do tambor É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem eu vou Tô junto com o tempo Eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou Na minha, na linha Eu sou positivo, não vai ter perigo Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração É o som do tambor Eu though Eu vou Eu sou potente Eu ou, na linha Eu sou baile de u Um som com o papai do céu Sair pra curtir o som Com o papai do céu Sair pra curtir o som A nossa oração é o som do tambor Salve todo pagodeiro Glória a Deus Sair pra curtir o som Você já sabia que eu não ia aceitar Alguém na sua vida ocupando o meu lugar Não me apossinei a ver você com outro Por isso eu resolvi ligar Parece que eu tô aqui pra gente conversar E o Renato nos meus olhos diz Que vai viver pra outro amor Que o que sentiu por mim acabou Eu não sei viver sem ter você aqui Me arrependi Meu tempo foi deixar você partir Eu não sei viver sem ter você aqui Só me dê conta Agora que eu não tenho mais você Você já sabia que eu não ia aceitar Alguém na sua vida ocupando o meu lugar Não me acostumei a ver você com outro Por isso eu resolvi ligar Parece que eu tô aqui pra gente conversar Olhando nos meus olhos E o Renato nos meus olhos Que vai viver pra outro amor O que sentiu por mim acabou Eu não sei viver sem ter você aqui Eu não sei viver sem ter você aqui Só me dê conta Agora que eu não tenho mais você Não tenho mais você Só me dê conta Agora que eu não tenho mais você 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 Eu fico louco, sinto falta do carinho Que é você quem sabe dar Aquele fogo que eu senti e não sabia Era você quem tava lá Parece brincadeira, eu sei Mas sinto falta do seu beijo É um sufoco que me aperta o pescoço Eu não consigo controlar É um arrepio, eu sofri Que às vezes dá vontade de chorar A gente briga por besteira Mas aceito o seu jeito Só você e eu, você e mais ninguém Só você, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Só você e eu, você e mais ninguém Só você, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Se eu te oferecer o mundo e a gente fica junto Meu bem, meu bem, juro que te dou de tudo E a gente segue o rumo bem mais além E a gente fica junto Meu bem, meu bem, juro que te dou de tudo E a gente segue o rumo bem mais além Eu fico louco, sinto falta do carinho Que é você quem sabe dar Aquele fogo que eu senti e não sabia Era você quem tava lá Parece brincadeira, eu sei Mas sinto falta do seu beijo É um sufoco que me aperta o pescoço Eu não consigo controlar É um arrepio, eu sofri Que às vezes dá vontade de chorar A gente briga por besteira Mas aceito o seu jeito Só você e eu, você e mais ninguém Só você, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Só você e eu, você e mais ninguém Só você, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Se eu te oferecer o mundo e a gente fica junto, meu bem Meu bem, juro que te dou de tudo e a gente segue o rumo bem mais além Se eu vou te oferecer o mundo e a gente fica junto, meu bem Meu bem, juro que te dou de tudo e a gente segue o rumo bem mais além Meu bem, meu bem, juro que te dou tudo e a gente segue o rumo bem mais além E a gente fica junto, meu bem, meu bem, juro que te dou tudo e a gente segue o rumo bem mais além É muito mais que mereço acordar com teu sorriso iluminando o meu viver toda manhã Como o brilho do sol, do sol, sente tua boca molhada dando um beijo saboroso carregado de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim, pra mim, pra mim Estrela maior que nos guia, faz nosso amor fortalecer E a parte melhor do meu dia é tomar banho com você, com você E a gente todo ensabuado, feito dois apaixonados se beijando, namorando no chuveiro E a gente todo ensabuado, no calor do bar e bem a mente voa e a mão desliza o corpo inteiro E a gente todo ensabuado, feito dois apaixonados se beijando, namorando no chuveiro E a gente todo ensabuado, no calor do bar e bem a mente voa e a mão desliza o corpo inteiro E a gente todo ensabuado, a água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer, é muito mais que mereço acordar com teu sorriso iluminando o meu viver toda manhã Como o brilho do sol, do sol, do sol Sentir tua boca molhada dando um beijo saboroso carregado de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim, pra mim, pra mim Estrela maior que nos guia, faz nosso amor fortalecer, fortalecer É a parte melhor do meu dia, é tomar banho com você mulher, com você E a gente todo ensabuado, feito dois apaixonados se beijando, namorando no chuveiro E a gente todo ensabuado, no calor do bar e bem a mente voa e a mão desliza o corpo inteiro E a gente todo ensabuado, a água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer, nosso banho de prazer E a gente todo ensabuado, feito dois apaixonados se beijando, namorando no chuveiro E a gente todo ensabuado, no calor do bar e bem a mente voa e a mão pra lá e a mão pra cá E a gente todo ensabuado, a água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer Pretinha, chega pra cá, já preparei o nosso banho de prazer Mil bolinhas de espuma só pra você É muito mais O meu mundo azul foi ficando aos poucos cor de rosa quando Pedacinho de gente que cabia em mim amou Transbordou de amor meu coração Tudo em mim mudou Bem melhor que ontem, com certeza hoje sou Aprendi ver coisas que nem todo homem vê Só quem é pai de menina pra entender Não quero nem pensar Quando surgir o assunto, namorar Eu sei que ainda é cedo Eu juro, dá medo Mas vou estar contigo Eu sou teu pai, teu melhor amigo Quando acordar e não me ver Fica triste e não tente entender Pede pro papai do céu me proteger Vou estar fazendo o mesmo por você Quando acordar e não me ver Fica triste e não tente entender Pede pro papai do céu me proteger Vou estar fazendo o mesmo por você O meu mundo azul Tá completamente cor de rosa